No Big Player Brasil, que é uma das, talvez a última grande experiência profissional que eu tive, pra quem não sabe, é um reality de pôquer, que a gente fez agora, que acompanhou as redes sociais aí. É um reality focado no pôquer, com outras coisas. Eu vou tomar cuidado pra não dar spoilers, né? Porque muita gente tem me perguntado, pô, mas um reality de pôquer é tipo o Poker Star? Eu falei, não, é muito maior. Não que o Poker Star não seja gigantesco, mas o Big Player, ele é mais do que só o jogo do pôquer. Vão ter provas aleatórias relacionadas, logicamente, ao jogo. Vão ter dinâmicas, vão ter brigas, vão ter pegação, vai ter muita coisa legal dentro desse reality. Foi uma experiência incrível e o Big Player me deu muitos presentes, assim, sabe? Você, a Tina, são presentes que eu trago de lá, a nossa equipe operacional como um todo. Torati é um cara maravilhoso que a gente conheceu lá, era um dos participantes. E eu me apeguei muito a essa turma, eu me apeguei muito. Eu tive, assim, as duas primeiras semanas de extrema entrega, trabalhando 26, 27 horas por dia, dormia duas, levantava de novo e ia pra cima, sabe? E eu não imaginava, eu não imaginava que estar na direção de um reality era tão intenso assim. Cara, foi muito intenso. Não, foi demais. Foi muito intenso. A gente tava conversando até esses dias aí com outro pessoal, que o pessoal me perguntou, né? A gente falou, poxa, cara, você foi trabalhar com reality e tal? Eu falei, maluco, foi a coisa mais intensa que eu fiz no audiovisual. A gente trabalha há 20 anos com filmakers, a gente faz de tudo, mas já há 5 pra, até mais ou menos uns 7 pra 8 anos, mais ou menos isso aí que a gente tá só com som direto. Cara, a gente fez muito trabalho. A gente já foi filmar na zona, a gente já foi filmar cada loucuragem, cada coisa. Falei, cara, mas foi intenso, num nível, assim, aonde que existiam os dois realities, né? O da casa deles e o nosso. Exatamente. E essa intensidade dos dois se unindo é uma coisa maravilhosa, é uma coisa, assim, completamente diferente. Você ter que saber que... Porque, assim, a gente trabalha com os profissionais, você trabalha lá com o pessoal do teu estúdio, onde você conhece todos os câmeras, você conhece todo mundo, tal, tal. Às vezes rola um estressinho, um estressezinho, rola, mas acabou o job ali, vai pra casa, no outro dia vocês estão lá de volta, vão fazendo... Exatamente. Agora, ali não, cara, ali nós estávamos praticamente 24 horas respirando... A treta, ela não acabava, né? Não acabava, cara. Enquanto você não se acerta, ela não acaba, você está se olhando o tempo inteiro. É a mesma coisa que você está com a tua esposa o tempo todo, né? Só que ali você não tem nem realmente isso, de você ir trabalhar, de você não se olhar, daqui a pouco, realmente, a cabeça esfriou, lá não. E eu tiro, por exemplo, assim, logicamente, quando a gente começou a conversar sobre esse projeto do reality de pôquer, eu já conhecia muito o reality, lógico, né? Big Brother, No Limite, né? Esses mais clichês que a gente conhece da mídia, mas quando eu aceitei esse desafio do reality, quando o Murilo, o Igor me ligaram, o pessoal da Apex 2 me ligou pra gente fechar esse reality, eu comecei a estudar muito, mas... Você não imaginou que fosse assim? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu não imaginei, eu imaginei que a gente ia chegar lá, fazer captação de som, eu falei, cara, a gente vai fazer captação de som, tranquilo. A gente já fez um monte de longa metragem, curta, média, trabalho pra publicidade, a gente já fez muito. Tranquilo, sossegado. Ah, vai ser corrido, ah, vai ser corrido. Cara, quando a gente viu a intensidade daquilo, e é uma intensidade psicológica que a gente tem. É muito intenso. Nem me fale. Quando eu via, por exemplo, o pessoal do Big Brother, brigando por causa de comida. Ah, brigando porque bateu a porta do quarto. Ah, chorando porque não sei o que, porque a pessoa não tá olhando pra ela. Eu falo assim, cara, é armado isso aí, não é possível. É tudo armado. Quando você vive uma experiência dessa, você entende o tamanho da intensidade. O feliz é muito feliz lá dentro. É. Dentro do confinamento. O triste é muito triste lá dentro. É tudo muito intenso. Tem uma lente de aumento em cima daquele lugar. Talvez por conta dessa, do confinamento. Sabe que é tudo muito exacerbado. Sabe? Eu vi o pessoal assim, despirocando por uma coisa. Cara, sério mesmo? Mas isso que você falou é verdade. A gente vê lá o Big Brother, a fazenda. Você dá uma olhadinha. Não adianta você falar que não. Dá uma olhadinha. Eu dificilmente fico assistindo assim. Já assisti lá pra trás, alguns anos atrás. Mas aí você vê o cara em uma semana. A pessoa vai embora. Os caras rolam no chão chorando. As pessoas choram. E vão pro quarto e se descabelam. Aí você fala e pensa. Putz, esse povo é exagerado. Pá cacete, cara. Isso é tudo roteiro. Não é por isso. Agora quando você tá lá dentro. Você tá do outro lado. Você vê que aquilo é uma emoção. É uma coisa que gira assim. Que é completamente... É complicado até de você tentar isso. E eu te digo assim. Foram 33 dias longe da família e tal. Na primeira semana o bicho já tava pegando. Já tava passando mal de saudade das minhas filhas. Da minha esposa. Da minha mãe. Do meu irmão. Que eu sou realmente muito apegado. Muito apegado. Sabe? Então as emoções já estavam a flor da pele assim. Sabe? Então eu falo pra você que a partir da primeira semana. Eu senti... Eu senti a pressão em todas as eliminações. Sem exceção. Isso não é spoiler. Porque se é reality tem que ter eliminação. Né? Então eu falo pra você. Eu senti a porrada. Alguém era eliminado. Aquilo apertava. Eu falei. Cara, nós estamos vivendo junto com essa turma. Sabe? Essa turma passou a ser minha família. Nessa semana eu não digo pra mim. Mas a segunda semana. A terceira semana. É que ali já misturou. Eu comecei a sentir um pouco. É que ali já começou a misturar, né Tino? Ali já começou a misturar. Como era um formato de reality. Onde a gente estava vivendo junto com eles. Mesmo a gente não aparecendo nas câmeras. Né? A gente tinha relacionamento. A gente conversava. Eu muitas vezes sou a pé de psicólogo. Pra muita gente lá dentro. O pessoal vinha se queixar. Ah, é pra que você veja bem. Não sei o que. A gente tentava administrar. Sempre com compromisso. De não manipular de maneira nenhuma. Né? Esse era o meu principal compromisso. Você escutou eu falando isso quantas vezes. Sabe? A gente não pode manipular de maneira nenhuma. A emoção tem que partir dele. Tem que partir dela. Você vai ser briga. Você vai ser alegria. Você vai pular na piscina. Eu tenho esse compromisso de levar a verdade daqui. Né? Então, mas mesmo assim o pessoal vinha conversar com a gente. Em momentos de bastidores e tal. E a gente acabava pegando essa dor. E eu confesso pra você. Cansei de sair da nossa... Do nossa salinha do confessionário lá. E ir pro meu quarto. Porque eu precisava chorar. É, você ficou bem intenso. Eu precisava chorar. Só na emoção, né? Sabe? Pra não chorar na frente. Teve participando que eu chorei junto. Sabe? Daí teve um momento que eu falei assim. Cara, eu preciso sair daqui. Sabe? Porque a gente tava vivendo o nosso reality também. Sabe? Até se fortalecer. A partir da segunda semana. As coisas começaram a ficar um pouco mais leve. No sentido de... A gente entender o que ia acontecer. A gente aprender o que ia acontecer. Eu falei, opa. Então, beleza. A partir de agora, nós já estamos mais maduros em duas semanas. Né? Agora a gente pode começar a focar um pouco mais no profissional. E segurar o emocional. Agora é esperar passar o tempo. Porque a Alice e a Helena nós vamos ver lá no aeroporto. Fala, meus queridos. Tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam. Dá uma olhadinha aqui no card. Onde tem vários vídeos. Inclusive o completo desse aqui. Ok? Não esquece. Dá um like. Dá um curtir. E ativa o sininho. Para você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina para vocês. Até mais.